oi Zeca, está vendo os meninos trabalham aí, negão? o Zeca, o Zeca é o vigia aqui, oh chega negona, chega chega Zazu João, eu duvido, eu duvido que não está com febre por que? trabalhando? oxe, eu estava só esperando dizer isso por enquanto vou deixar as marinhas, não quero mais não, oh vai para aqui e aí Tony, o que é que tu acha? rapaz, tem essa aqui, mas ser vivo amanhã não, é muita sorte porque ele não é de trabalho não, eu não sei que milagre foi que hoje eu acho que foi porque eu fui chamar ele na casa dele, porque eu não fui chamar ele, não sabia que ele estava aqui não galera, a gente está limpando aqui que a gente vai fazer uma roça de milho e João é o plantador é, eu vou caminhando ali, eu estou esperando esse momento e depois está lido pode plantar feijão com milho dentro tu é doido, é? hoje o negócio amanheceu boa lá, oh oh Tiringa está bonzinho por aí? rapaz vem cá que tem uma pergunta para você é o que? tem uma pergunta é rapidinho, vem cá porra espera aí que eu vou descer aí então não, oxê calma empaia nada bora, bora, bora e aí Red, belezinha legal? sim está no talentinho aí, não é? é ai cão olha aqui oh, casalzinho mais linda chega nego, chega chega negão aqui é rosa e tol casalzinho casal vinte então vamos trabalhar ali vem cá negão vem vai com a porra rapaz todos os dias, todos os dias o cabra não pode fazer nada porra de negócio de fã de pergunta vai lá calma aí, mas é um fã, um fãzaço eu tenho, oxê, não tem nada com porra de fã não tu está vendo a coisa lá das piscinas e tu fala assim com os fãs? é? porra de fãs? é porra mesmo que essas pés diga assim de filho da pés que ele fosse possível de noite, diga de noite que o cabra está, não está fazendo nada está deitado é hora de cobertar toda hora, não é hora de tu calatar vagabundo não mas deixa eu te falar uma coisa agora de manhã tu já acorda assim filho não, é porque é demais vem cá por favor, faz favor vem aqui o homem vai com a porra olha isso aqui, vem para cá, para cá, para cá presta atenção aqui o negócio aqui, oh presta atenção aqui, olha esse cara que é fanzaço doente mas rapaz, mas me diga uma coisa é esse filho de uma quenga que tu trouxe para mandar escutar coisa deles manda esse filho de rapariga e cação que fazer, meu filho da puta oxê calma Tiringa oxê calma Tiringa escuta aqui, escuta aqui homem, escuta essa desse miserável esse cabeça de perna da peça ai caramba, ô Tiringa tudo bom, beleza fechamento atirando um, apestando aqui atirando um cochilo Tiringa eu sonhei contigo cara dormindo aqui e pá, minha cabeça foi com os pensamentos e ai sonhei contigo irmão pô, isso ai é afinidade que nós temos um com o outro Tiringa, sonhei que eu tava sonhei que eu tava aí na chácara aí maluco e ai cara, foi um sonho muito muito diferente assim Tiringa eu sonhei sonhei que tava nós dois pelado ó, nós dois tava pelado e ai do nada a gente tava tomando banho no rio ai peladinho os dois e ai do nada tu sabe que sonho acontece dos negócios malucos quando eu se desce por si e se no sonho tu já tava correndo atrás de mim pelado e eu tava correndo na tua frente pelado também aquela correria no meio do mato ai você correndo atrás de mim e eu correndo na tua frente o teu pescocinho de frango já tava querendo voar se é que tu me entende né tuas duas jabuticabinha tava batendo uma na outra plec 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 e tu correndo atrás de mim desesperado e eu correndo na tua frente daqui a pouco Tiringa do nada assim você começou a gritar Paulinho Gogó agora é minha vez agora é minha vez Paulinho Gogó agora é minha vez agora é minha vez Paulinho Gogó minha vez o que filho de rapariga da peste fila da puta corno da peste vai pro inferno fila da puta e você fila da puta também viu você você pra que você se amana com esse corno da peste ai eu que se amana se amana você ta amana com esse fila da puta ai mas eu te pego aqui viu filho de rapariga calma Tiringa eu te pego aqui filho de rapariga que eu quero te mostrar que eu quero largar essa faca em teu rabo corta teu pescoço pelo tronco filho da peste calma ai não terminou não ei oh Tiringa calma ai calma o que não terminou não se toca para lá oh Tiringa calma ai pô vem cá ei Tiringa não vem na minha porta não viu ei por favor calma ai não vem na minha porta não não calma aqui vem cá por favor ei ei calma ai vem cá eu tenho caderno do meu serviço lá vá se vá se vá vá se vá não calma ai por favor não não calma ai por favor vem cá vem vem cá é sério olha se for para chatear comigo não te amo não 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 é chatear não pô não rapaz não não está escutando um vela da puta desse homem porque está escutando presta atenção oh tem só o finalzinho aqui para finalizar calma ai calma ai calma ai oh presta atenção aqui tá é olha aqui oh presta atenção oh oh Tiringa oh mas ela aperta de novo calma ai calma ai presta atenção escuta até o fim aqui ele vai te agradecer calma 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 ai que me dá essas idéias aí maluco Inclusive, ele falou, ó, o Tiringa é um camarada muito sensível, Paulinho Gogó. Fica encarnando nele, não, que ele tem esses problemas aí, né? Vergonha. O Charlie falou, Tiringa, que teu pescocinho de frango não levanta voo porque já tá com as asinhas fracas, entendeu? Então, em homenagem a você, para, sei lá, a nossa amizade eterna. Aqui, ó, vou tocar uma melodia para você que eu mesmo fiz, né? Então, em homenagem. Vamos lá, ó, homenagem para o Tiringa, hein? Tiringa é de Pernambuco, é meio maluco, não dá pra negar. Tiringa é bunda rachada, de serra talhada, que eu quero chuchar. Tiringa, o que eu te proponho, vai tomar um banho, não dá pra aguentar. Tiringa, lava o copinho, deixa cheirosinho, senão vou cantar. Tiringa é cu de gambá. 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 Vai, o Brasil inteiro. Charlie, canta comigo, faz coral. Até você, canta também, Tiringa. O Brasil, vamos lá, todo mundo junto. Tiringa é cu de gambá. 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 Valeu, Tiringa é cu de gambá. Calma. É, o casador é você, porque você está comprado. Uma gente, filha da puta aí, viu? Eu estou comprado. Então, você está comprado, mas a gente, filha da puta aí. Agora, oh, nego corno, filha da puta. Se eu te pegar, eu vou te rasgar todo indifaca, filho da peste. Calma aí. Eu rasgo, eu rasgo. Não. Eu rasgo, eu rasgo, eu rasgo ele, você vai se rasgar, mas eu também. E o filho da peste. E o patrão dele, a cambada dele? Que patrão? Que patrão dele? Aquele morrito. Que carro do cara só aberto a mão, já morreu. Aquele filho da peste. Olha, Tiringa, tu está chorando, peste. Negócio da peste, um raparigado da peste, agora fica cheio. Olha, como é que foi a minha situação? Todo canto que eu vou, porra. O pessoal, é tirando onda comigo. Tiringa é cu de gambá. Vamos ver esse nego corno da cabeça de perna da peste. Calma aí. Filho de raparigado. É corno. Não, calma aí, Tiringa. Filho da peste. Calma aí, pô. Ir para o povo assistir esse vídeo. Qual, qual vídeo? Esse vídeo aqui. Olha, esse vídeo aí, o cava que assiste ele é corno. A fêmea que assiste ele é puta e é rapariga, viu? Quem é que é batendo? E se não for casado? É, quem é que é? Sem vergonha. E se o cava não for casado? Esse é corno e viado. Mas, olha, olha. Olha, já sacou, olha. Filho da peste. Olha. Olha, filho da peste. Filho da peste. Filho da peste. Vai para casa, filho da peste. Manda aquele nego corno da peste. Que é a coisa? Eu vou lá astrair para vocês todos vocês, viu? Filho da peste. Filho da peste. Medo da peste do seu filho da peste. e você também vou secar a foda viu seca a foda da pedra leva ali fila da foda vai Tiringa cu de gambá dá mais mach você cair ai não como o o Obrigado.